A gente quer saber o que a Thay aprontou, porque a Thay foi falar disso, não foi? A Thay foi até o centro de Terezinha saber da opinião do pessoal, o que o pessoal tá achando dessa taxação. As minhas brusinhas. Inclusive, Nath, essa Citorna Lei tá sendo conhecida como a taxa das brusinhas. A taxa das brusinhas. A internet pegou esse codinome pra esse rolê. Então o design de hoje vai ser justamente do centro de Terezinha, a Thay. Tá bom, hein? Tentando saber o que o povo tá achando, né? Por que querendo ou não, Nath? Essa taxação interfere justamente nessa galera. É que tá lá no comérciozinho, que vende as capinhas de celular. Muita gente compra de fora, né? Pra vender aqui. Então a Thay foi lá no centro saber o que o povo tá achando. É o quadro disso aí. Fala, alternados! Tudo bem com vocês? Eu sou a Thay Fabrizia e me responde uma coisa. Você costuma comprar online? Costuma utilizar esses aplicativos como Shen, Shopee, AliExpress? Pois eu tenho uma novidade pra você. Agora suas compras podem ser taxadas! E os seus ouvidos não... Estamos aqui no centro hoje pra saber o que o pessoal tá achando desse novo imposto que pode sim ser acrescentado na sua compra online. Vem comigo! Com licença, boa tarde! Qual é o site que tu mais utiliza assim nessas compras? Hoje em dia eu uso mais é Shine, né? Shein, que vocês chamam também, né? Net 1 é Shein, Net Shoes. Shine, né? Shein, que vocês chamam também, né? Net 1 é Shein, Net Shoes. O que é que tu acha dessa nova proposta pra ter uma taxação dessas compras? Olha, eu acho triste, né? Pra gente que é o consumidor, né? Porque quem sai perdendo sempre é a nós, né? O consumidor, né? A vontade de rir é grande, mas a vontade de chorar é maior. Vai pesar mais no bolso ou no coração isso daí? Vai pesar, tipo, no bolso, com certeza. Onde é que tu costuma mais fazer tuas compras, assim, questão de roupas, acessórios? As lojinhas aqui mesmo. Nada aqui mesmo, né? É. E o Shopping, tu conhece? Não. Não conhece, não costuma ir, né? É. Não. Não frequenta, né? É. As lojinhas aqui mesmo. Né? É. Mulher, eu tô vendo que tu tá assim bem maquiada, você está maravilhosa, um blush, o batonzão, a tiara. Onde é que tu costuma comprar as tuas coisas de maquiagem? O que é seu nome? Valdeque. Valdeque? É. Valdeque. Hã? Valdeque. Valdeque? Valdeque. Hã? Valdeque. Hã? Menino bem diferente, é um estrangeiro aqui. É, não, é... É o Valdeque do Piauí, pronto. Vim aqui na Praça da Bandeira, não é? É. Eu tô costuma comprar teus looks de roupa, onde? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Rapaz, faz tempo que eu comprei roupa. Faz tempo. Com licença. Como é que é seu nome? Valdeque. Você costuma fazer compras online? Não, não, não. Não costumo, não. Eu até porque não sei mexer com o negócio de online. E essa coisa é do cão, não mexo, não, né? Também não. Eu desconheço. Exatamente. Mas tu recebe dicas assim? Ah, usa, menino, é fácil. Ah, parece muita dica, mas o carrozinho não quer, não. Cai fora. Saia daqui, saia de pé. Bem longe de eu. Entendeu? É, porque aí eu não sei mexer. Então, isso que é o que eu quero me ver com o negócio que eu não sei. Se não dá pra mim, chispa. Suas roupas você compra onde? Suas roupas você usa seu boné aí, muito bonito. Onde dá certo, você mais encontra, aí eu compro no dinheirinho, 10 reais, 20 reais. É assim, mas negócio de ir lá e online, não. Não dá certo para mim, não. Não, não é pra você. Cancela, negócio de ir online aqui não entra. Não existe. Online? Eu tô online. Eu já tô online já, hein? Então você não conhece Shopping, AliExpress, Shein? Não, piorou. E nem quero conhecer. Se eu não conheço, nem quero conhecer. De ir lá e online, não. Entendeu? Pois é, meu patrão. Tá bom de bosta. Vou dar um recado pro pessoal de casa que faz uso desses negócios aí. Gente, vocês que fazem esse negócio de online pra gente pagar logo adiantado e depois vir. É golpe, cai fora, viu? Você ligou? Isso, de ir lá e online, não. Água do amor? Você vende água do amor? Água do amor. Aquela que mata a sede e o calor. Entendi. O pessoal vem muito aqui atrás. Oi? O pessoal vem muito aqui atrás dessa água do amor. Oi? Oi? Água do amor só que tem na praça aí. Tem gente levando até pro vizinho. Mô, porque ela mata a sede e o calor. É só aqui na barraca do Aldenor. Aquela que mata a sede e o calor. 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 Só aqui na barraca do Aldenor. Oi? 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 Esse é o seu looks. O senhor compra onde? As suas roupas? Oi? As roupas? É. Aqui mesmo. Na feira mesmo, por exemplo, peço. Não costuma comprar online, não? Comprar onde? Online. Não, não, não. Shopping? Vai no shopping? Não, não, não. Só mesmo na loja aqui mesmo. O senhor não vai no shopping, então? No MC aqui mesmo. Só por aqui. Oi? O que o senhor acha do pessoal que faz uso desses negócios aí? Eu não acho nada. Minhas condições estão dando aqui mesmo. Só que pra mim mesmo, aquela pra... Pra OMC. Ali é de frente. Não, não dá. Enquanto estávamos preparando essa matéria pra vocês, a cobrança de imposto de importação para compras de até 50 dólares, equivalente a cerca de 260 reais, foi aprovada pelo Senado. E vocês, do outro lado da tela, o que acham sobre isso? Eita, eu também não confio nesse negócio de online não, porque a Shopee extraviou a minha compra, viu? Da minha escrivaninha. Então online também. Até hoje nunca chegou. Nunca chegou a minha escrivaninha online que eu comprei. Então o seu Cardosozinho tem uma certa razão. O seu Cardoso lá falou, viu? A gente tem que ouvir a voz da experiência, né? Às vezes online não dá muito certo, não.